Tudo bem, a que fala é a Chilpa, inscreva-se no meu canal e veja todos os meus vídeos. Oi pessoal, ó, eu tô aqui pintando um papel grosso, tem que ser grosso, pra você pintar, tá? Você pega uma fita, você bota assim, dividida em quatro partes. Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje a gente vai fazer um vídeo pintando as quatro expressões do nosso mundo. Primavera, verão, outono e inverno. Eu já fiz a primavera, pessoal. Eu fiz com rosa, roxo e fui pra um azulado, olha. Olha que lindo, esse aqui é a primavera, esse aqui é o chão, tá? Pode ser marrom escuro, marrom claro, da sua preferência. Aí a gente tá caindo aqui, né? E agora a gente tá fazendo verão, né? Que é a segunda estação do nosso país, né? Certo? Aí agora eu tô fazendo assim, amarelo, marinha laranja, amarelo e marinha laranja. Em todas as partes. Gente, vocês preferem... Não, pode falar da mamãe, pode falar alto. Gente, vocês preferem pintar com lápis, canetinha ou de giz de cera? Eu prefiro pintar com lápis de cor. De giz de cera é tão difícil. E eu não gosto muito de canetinha. Não, porque esse aqui... Não, porque esse aqui... Esse aqui... Não, tá de laranja. Tira a fila. Vou tentar sair. Acho que dá certo, já tá por cima. É isso. Vai esconderar tudo. Vai não, vai ficar com isso depois. Pode ser do marido também. Tá bonito, eu vou fazer assim. Tá bonito, tá bonito. Gente, eu tenho que fazer... Tá bonito, é... Não sei. Vou agora passar aqui, senão. Agora esse aqui. O pessoal achou aqui, não acho. Que? Aqui. O que que você fez? Você vai passar esse. Outro laranja, né? Você vai passar esse aqui. Tá bom. Tá bom. Outro laranja, né? Gente, eu já fiz o... Verão. E eu fiz o pôr de sol. Meio que um sol, meio pôr de sol. Não é pôr de sol, é um sol. É um sol, é um sol. Até misturado com laranja, com amarelo. Ficou muito lindo. Agora eu vou fazer o... Tô. Eu não sei de que agora eu vou fazer. E de humildade. Tô 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 humildade. Agora é a hora das árvores e eu não sei como é. As quatro estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Ai, que legal. Agora vamos tirar o tecido, tem que apoiar para tirar, né? Com cuidado. Pode tirar? Estou gravando? Bem lentamente. Deu certo? Eu acho que deu. Ah, legal. Ai, que legal aqui para mim, pra ver. Eu não gosto. Esse aqui é a durex. Ela gruda demais. Eita, já estou tirando o tecido. Olha. Vai, meu. Uhum. Está ficando bonito, né? É. Tira, falta algum ainda? Ah, falta um, né? Falta. Foi o primeiro. Eita. Nossa, só tem que cheio aí. Agora vamos começar de baixo. Você acha que? Pessoal, olha. Ai, ficou lindo, Gi. Tenho certeza, mãe. Eu gostei. E você gostou? Eu adorei. Ah, então. E vocês? Podem ir no comentário. Se não tiver comentários. Dá só o like. Só dá o like. Se inscreva no canal. E aperte o sininho das notificações. Beijos. Tchau.